O polêmico santuário de Yasukuni, símbolo do passado militarista do Japão, recebeu a visita do ministro de Assuntos Internos e Comunicação do governo japonês Yoshitaka Shindo. Além dele, pelo menos 160 parlamentares foram até o local nesta sexta-feira para lembrar os mais de 2 milhões de soldados mortos nas últimas guerras. As visitas de autoridades japonesas ao local costumam provocar mal-estar entre seus vizinhos chineses e sul-coreanos. Para o governo da China, a tradição é uma forma de o Japão tentar esquecer seu histórico de violação aos direitos humanos. A polêmica envolvendo Yasukuni vem de 1978, quando foram acrescentados ao santuário os nomes de 14 criminosos de guerra, condenados pelas forças aliadas após a Segunda Guerra Mundial. As relações do governo do Japão com seus vizinhos seguem marcadas pela lembrança das atrocidades cometidas pelas tropas imperiais durante a colonização da Península Coreana e da ocupação de parte da China nas primeiras décadas do século XX.